Fala galera, hoje vamos falar do Benjamin Beck que falou sobre o Ancelotti na seleção brasileira. Mas antes deixa o like e inscreva-se no canal. E vamos pro vídeo. Multicampeão pelo Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti comandou a vitória do clube sobre o Liverpool, na última terça-feira. Após a virada de 5 a 2 do clube espanhol, o jornalista Benjamin Beck afirmou que o técnico italiano seria, maluco, caso deixasse a equipe para assumir a seleção brasileira. Se o Ancelotti largar o Real Madrid para assumir a seleção brasileira, tem que internar esse cara. Esse time do Real Madrid já é uma seleção, e muito melhor que a seleção brasileira. O que o Ancelotti faz com esse time é brincadeira. Não dá para trocar, é coisa de maluco, opinou Benjamin Beck nas redes sociais. Carlo Ancelotti é um dos nomes cotados para assumir a seleção brasileira a partir do meio do ano. Além do italiano, a CBF também teria demonstrado interesse em Luiz Henrique, José Mourinho e Zinedine Zidane. Atualmente, o técnico tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. A seleção brasileira está sem técnico desde a saída de Tite, que deixou a equipe após a eliminação da Copa do Mundo. No Mundial, a equipe caiu diante da Croácia, nas quartas de final. O técnico também caiu na mesma fase com o Brasil em 2018, diante da Bélgica. O que vocês acharam? Vocês concordam com Benjamin Beck? Será se o Ancelotti vai para a seleção? Deixe a sua opinião nos comentários. E até mais!